Dizem-nos, os gráficos da função duas vezes diferenciável g e a sua derivada g' estão representados abaixo. Portanto, aqui a azul temos o g e aqui a castanho temos g''. Foi pedido a 4 estudantes para darem uma justificação apropriada para o facto de g ter um ponto de inflexão em x igual a menos 2. Para já vamos ver se isto faz sentido. Reparem, quando x for igual a menos 2, isto corresponde aqui a este ponto no gráfico de g. Será que existe de facto aqui um ponto de inflexão? O que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é onde nós mudamos a concavidade. Aqui temos uma concavidade virada para baixo até este ponto, faz sentido, e depois a partir deste ponto passamos a ter concavidade virada para cima. Portanto, isto tudo parece fazer sentido. Este gráfico, o gráfico de g, parece ter um ponto de inflexão aqui neste ponto. Outra forma de ver isto é pensar que a derivada, aqui os declives das retas tangentes, aqui são positivos, mas depois ficam cada vez mais pequenos até que ficam ali 0 e depois ficam negativos, mas depois aqui em torno deste ponto voltam a crescer, voltam a ficar cada vez com valores maiores até que aqui voltam a ficar positivos. Portanto, aqui aparentemente temos um ponto de inflexão. Agora, o que é que isto tem a ver com o gráfico da função g'? G''. Reparem que aqui no ponto de inflexão é um ponto onde o gráfico de g'' passa aqui pelo eixo, cruza o eixo dos x's. Quer dizer que g' de menos 2 é 0, mas mais do que isso. Este g'', o gráfico de g'', ele passa de negativo para positivo. Quando nós estamos abaixo do ponto x igual a menos 2, nós temos g'', o que quer dizer que nós temos uma concavidade para g' virada para baixo. Depois, a partir deste ponto, g'' passa a ser positiva e nós passamos a ter uma concavidade de g', do gráfico de g', virada para cima. Portanto, é o facto de g'' mudar de sinal em torno deste ponto, reparem, não é importante ele passar de negativo para positivo. É importante é que ele muda de sinal. Se o gráfico de g'', passasse de positivo para negativo, também tínhamos um ponto de inflexão. Bem, vamos ver o resto do problema. Consegues fazer a correspondência dos comentários do professor com as justificações, ou seja, eles dão-nos várias justificações, aparentemente apresentadas pelos alunos, e depois temos aqui vários comentários do professor. Então, o nosso problema é identificar aqui estas justificações com estes comentários. Então, vamos aqui ao primeiro. No primeiro diz, a segunda derivada de g' muda de sinal em x igual a menos 2. Bem, isso foi exatamente o que nós acabámos de dizer. É o facto de a segunda derivada de g' mudar de sinal aqui no ponto menos 2, passar, neste caso, de negativa para positiva, que faz com que isto aqui seja um ponto de inflexão da função g'. Portanto, esta resposta está correta. Então, nós vamos à procura aqui de um bom comentário. Parabéns, está correto. Este aqui deve ser o comentário a esta resposta. Muito bem. Aqui diz, ele cruza o eixo do x. Bem, mas ele quem? A função, a derivada, a segunda derivada, não se percebe o que é que está aqui dito. Ou seja, esta é uma justificação, mas é uma justificação que, eu diria que nem é incompleta. Não está clara. Não é claro o que é que o estudante queria dizer com isto. Aqui diz, por favor, usa a linguagem mais precisa. Deve ser isto. Isto não pode ser aceito como justificação. Este aqui parece ser um bom comentário do professor a esta justificação. Aqui diz, a segunda derivada de g' está a aumentar em x igual a menos 2. Bom, isto não faz sentido por duas razões. A primeira razão é que nós nunca dizemos que uma certa função está a aumentar num certo ponto. Isto não faz sentido. Dizer isto é a mesma coisa, é equivalente a dizer que uma certa função é crescente. Quando nós dizemos que uma certa função é crescente, nós devemos nos referir sempre a um certo intervalo. Não faz sentido dizer que uma função é crescente num certo ponto. De qualquer forma, entende-se o que é que o aluno queria dizer com isto. O que ele deve querer dizer é que a segunda derivada de g' é crescente ali na vizinhança do ponto x igual a menos 2. E, de facto, isto é verdade. Na vizinhança do ponto x igual a menos 2, a função g' é, de facto, crescente. Mas isto não é suficiente para garantir que o ponto, quando x igual a menos 2, o ponto aqui no gráfico de g' é um ponto em flexão. Reparem que esta função é crescente também na vizinhança deste ponto. E aqui, neste ponto, nós não temos um ponto em flexão. Aliás, ao longo de todo este intervalo aqui, ao longo de todo este troço do gráfico, portanto, que corresponde aqui a este intervalo no eixo dos x, ao longo de todo este intervalo, a função g' é crescente. E nós não vamos ter pontos de inflexão em todos os pontos deste intervalo. Portanto, o facto de g' ser crescente na vizinhança de um certo ponto não garante que este ponto seja um ponto de inflexão. O que quer dizer que esta justificação aqui também não está correta. Então, isto não justifica o facto de g' ter um ponto em flexão. Cá está. Este seria um bom comentário a esta justificação. Finalmente, o gráfico de g' muda a concavidade em x igual a menos 2. Bem, isto é verdade. De facto, o gráfico de g' muda a concavidade em x igual a menos 2. Mas isto é, no fundo, a definição de termos um ponto de inflexão quando x for igual a menos 2. Ou seja, esta justificação não é propriamente uma justificação. É como nós perguntarmos a alguém porquê que o gráfico de g' tem um certo ponto de inflexão num certo ponto e essa pessoa diz que tem um ponto de inflexão nesse ponto porque tem um ponto de inflexão nesse ponto. De certa forma, é isto. Ou seja, esta justificação aqui não é uma justificação adequada. Isto é simplesmente a definição de ponto de inflexão. Então, diria que este aqui foi o comentário do professor. Isto não é uma justificação adequada.